Estamos online. Bota aí o Zimbledon em vocês. Boa, estamos online. Divulga lá, meu rapaz, por favor. Se puder, nos grupo aí. Só tá esperando a bicha do Thiago. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da sua mãe tá na minha cama. Caralho, mano, não foge. Bota emblema aí, Thiago. Ah, suave. Olá, como vai? Oh, na moral, deixa eu só botar o açúcar no Nescafé. Na moral, vim comando, ouviu o suor tocando. O Elder, sossega esse cu, mano. Onde procura? Mas bota o emblema aí, caralho. Vai procurando a partida, vai procurando a partida. Já vai indo com o cara. Procurando a partida aí, ó. Tá procurando. Já foi filho, olha pra tela, porra. O Rodolfo, suca na rola. Bora lá, Nathaniel, valeu. Que bom. Cadê? Manda o link aí da... Manda lá pra ele. Live. Agora o Juan. Tá ao vivo, mano. Estamos ao vivo. Ih. Achou. Eu acho que achou, achou 12 aqui. Achou, achou, achou. E aí, Jack? Já vai continuar lá... Ô, 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 ô. Só presta atenção aí, ó. Fiorentina e Noitra de Predador Noturno. Valeu, valeu. Boa sorte aí, boa sorte. Valeu, mano. Valeu, cara. Bom jogo aí, bom jogo. Saiu. Valeu. Valeu. Cadê a trava? Ó o time que você vai enfrentar. Ô, Fiorentina, muda aí qualquer coisa. Até ele entrar aí, velho. Qual que é o mapa enfrentado dos caras? A gente não sabe. É... Pera aí que eu vou ver aqui. A gente vai trocar os equipamentos aqui já, tá? Tá esquecendo. Troca a subclaça. É, tem um... Subclaça errado, com o capacete errado. Olha. Especial. Vai divulgando aí. Cadê, ó? Ae, agora sim. Agora é o menino noitra. Vamos lá, time, concentração. Agora é o menino bonitinho. Uhum. Cara, não é brincadeira não, hein. Vamos que vamos. Tem brincadeira. Agora é embaçado, hein. Esse Lois vai fora aí. Ah, não tá bom, mano. Ainda não? Olha o emblema dos caras. É, o que é da bandeira. O mapa afetado deles? É. Vai divulgando nos grupos, hein. Ó o capítulo. Ficar no rabo do cachorro aí, hein. Mancada isso aí, ó. Mancada. Mancada. É o Rodolfo, cara. Bota lá no dash no Brasil. Os caras do do noitra, pô. Não é foda. Não, ô louco. Não, é assim também, né? Não é assim. Senão o noitra se apaixona, pô. Oi, eu tô de pistoleira. Quem que tá falando? Não tô nem ouvindo. O Reinaldo. Ah, carai. Tô falando mal baixo. Ih, troca aí, carai. Bota o dançarino. Você não tava de dançarino? Não. Não cai enquanto o noitra não vinha, mano. O noitra já chegou. Assim que eu não... Chegou. Só senti meio. Só senti meio. Derivante, fechou. Derivante. Concentração, time. Concentração, porra. Vamos direto pra B. De... De... De predador lá. Do... Do Vasco. Do Vasco. Do Vasco. Do Vasco. Predador do Vasco. É, isso aí mesmo. Então bora. Vamos ganhar seus porcetos. Ó, o Derivante, hein. Os caras não é brincadeira, mano. Eu conheço ele. Controle. Tá bom. Ué, só joga, cara. Vamo, vamo, vamo. É, então. Fica feliz, velho. Bora. É? Bora cair na turma. Fica feliz, velho. Na Gland. Verdade. Na Gland, né? É, já começou bacana aqui, já. Uhum. Acho que o game vai cair. Vamo. Vamo B, vamo B, vamo B, vamo B. Capturem as zonas. Vai pra A também, né, pô. Destrua os seus inimigos. Até você, aqui. Me guarde pra aí. Mas não tem que jogar aí, pô. Zona A. Segura. Caralho. O inimigo capturou a zona B. Vamo C, vamo C. Vem C comigo. P, acho que tá limpa já, hein. Deveu uns três ali. Nossa, com certeza. Ele ainda conseguiu pegar aquela... A cara... A cara... C, C, vai. Aí, na sua frente, meu amigo. Boa. 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 A gente tem que pegar B, time. Vamo pegar C deles, primeiro. La. Timinual. Boa. To quevamo, gente, gente. Tem que ir junto na zona. O inimigo capturou. A zona B. A palavra. Está lido. Boa. Boa. e sacode é do lado Rodrigo dançaria tem que pegar B mano a gente tá com uma zona menos olha só 12 cara olha que que é isso atrás aí Jeff, atrás, atrás camelo, suíço, olha teleportando mano olha caralho mano os caras tanca muito o tiro velho então velho, eu disse que a gente tem que ir arrumar não tô indo muito sozinho velho não sei onde cês tão indo mais cara, ser sincero mesmo é, tem que organizar cara, a gente tá perdido é, tá tudo desorganizado, eu tô indo pra uma bandeira, tem 4 lá já ai, o Rodrigo tá um vermelhão a gente tem que pegar alguma zona velho, vamo junto na B lá tem martelo na nossa bandeira hein, martelo na nossa bandeira vamo nascer, vamo nascer vamo nascer, vamo nascer vamo nascer, vamo na B, vamo nascer então vamo focar B velho vamo focar B então, vamo B vamo que? o cara levou todo mundo é, eu sabia que isso ia acontecer cara tá, tá monstrão aí mano spawna caralho fã filha da fã eles tão protegendo muito a B velho se a gente for organizado, dá um problema, mas ó quem que tá me empurrando cara? porra caralho sozinho, sozinho porra, quem que tá pra trás de mim? era você, ô caralho o que fazer, controle universal cara? isso, boa, pegou a C segunda partida, vamo prestar atenção vamo pegar B vamo pegar B vamo 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 nossa gente tomou um saco de segurança segura olá na zona a perdida a zona de neutralizado que ela caiu punição pesada para isso o inimigo capturou a zona a você capturou a zona B nossa com um tiro só mano a munição da zona a linda linda o cara porra mata o que é isso o cara tá muito bem Ah, os caras ficam tankando um tiro de 12, mano. Tem um na B só. Traz, Rodrigo. Não tem problema. Não dá pra me ficar não. Vamos lá. Boa. Nada, não deu. O cara só fica utilizando um de 12 na mão, cara. Tá horrível isso aí. Zona B perdida. Nossa. O inimigo capturou a zona B. Ah, olha isso, mano. Só foi do mundo ali, cara. Boa, Camila. Baixa a dupla. Você neutralizou a zona B. Não, porque é especial, só. Você capturou a zona B. Tá. Pode ser a arena. A arena B, hein. Com titãs já perdeu a habilidade ali. Ah, um filho da rua. Super. Cara, é só segurar agora e evitar morrer, velho. É. Falta três mortes. Ah, é. Tem chance. Vou focar na outra, velho. Calma. 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 Minha internet foi pra amarelo agora. Tá melhorando. Então... Vamos manter. A gente tem que ter foco, porra. Fala B. Aí, de repente, do nada, C. Tipo, porra, vamos andar todo mundo junto. Vamos jogar Valkyrie, porra. Fica só dois na bandeira do spawn. O resto tudo desce pra B. Sim. Bobear fica até um na bandeira do spawn. Olha as capturas deles, ó. Olha o tanto de captura. Então, fica nisso. É, então. Os caras vão ganhando ponto, avançando o território, pô. É o que a gente tem que fazer. Já ganharam, é, C. Continua na sala, continua na sala. Ô, Fiorentini voltou já, não? Quem entrou aí, sou o Pregador, pô. Não, eu sei, né? Tô perguntando se o Terentini voltou. Tá separando, tá separando. Vou voltar. Aí, tomou um pau. Se perde em S, manda vir à próxima, porra. Vamos lá. Três, dois, um. Bora. Vai, Fiora, entra na páreo. Ô, louco. Ocupando espaço. Ocupando espaço. Ocupando espaço e comendo banda. Vai, Fiora, entra na páreo. Convida o Fiora pra páreo. É, na minha culpa a sua internet ser tão lixo, pô. Tô trocado mais pra rua. Ô, louco. Aqui cava o Rodolfo, hein? Volta, volta, volta. E o Fiorentini, já entrou ou não entrou, caceta? Tá, beleza. Tá, beleza. Vai, três, dois, um. Entrou nada? Entrou nada, mano. Ele não tá aqui, não. Ah, beleza. Ih, cai. Vou procurar. Continuem procurando. Tá, beleza. Tá, beleza. E aí 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 O Pedro Predador 1 a 0 pro O O E aí E aí E aí vocês estão mostrando que você é principalmente o Elf, tá nervoso pra caralho aí, não sei porquê, mano. É, eu esqueci de pegar a zona e só foquei em me matar. Não, não, não. É, deve ser. Não, não? Não, pô, não tá acabado, caralho. É, 1-0 pra eles, Pablo. Não dá nada não, não faz parte. Não, faz parte, claro. O jogo é jogo. Relaxa a perereca aí, mano. Periquita. A minha periquita, a minha periquita. Valeu, valeu. É, foda, né? Porra, cara, tá sem o clone do mapa de ontem? Ai, que tesão. Tesão, mano. Tô vendo que a gente ia tomar um assova aí. Esse mapa é horrível quando os caras sabem defender bandeira. Direto pra B, vocês acham? Ó, eu vou ficar só na A e na C, cara. Fica só na A e na C. Hum, mano, mas a B é mais importante. O resto vai B. Ah, mas tem... Não custa nada. Os caras já vão vir na B, tá? Só pra... Tá bom, vai todo mundo na B. Tá no meio, 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 meio. Tá com a 1. Fala onde tá, tá meio. Você capturou a zona B. Quem que ficou na A, que não ficou na A, tá capturando, não tá capturando. É, apareceu três caras ali na A. Eles foram dois comigo, né? Não veio ninguém. Fui sozinho pra lá. Porra, não houve o que a gente se papava. Caralho. O cara pega B e não fica ninguém aqui na B, tá lento. Tem dois me cercando. Zona C, neutralizada. Zona B, perdida. Zona C, segura. Os caras tão pegando tudo junto, cara. O inimigo capturou a zona B. Que merda. Cuidado, olha pra trás aí, Jeff. O que eu tô falando? Zona A, neutralizada. Caralho, mano. Mas tem... A porra. Usa limpa ali. Toma sem vida agora. Tô pegando a C. Eles tão tudo junto, mano. Vamos pegar B. Zona C, perdida. Tá bom. E fica junto aqui. Vamos bugar em pegar zonas juntos, cara. Como é que tá foda? Ai, ai. O inimigo capturou a zona C. Baixa a dupla. Não pegou. Boa. Zona C, neutralizada. Isso. Isso, isso. Boa, pega a C. Não, para. Linda. Ah, martelo. Caralho, os caras já tão com o super, velho. Já, já. Nem começou a partir direito. O inimigo capturou a zona C. Só com duas zonas. Eles vão pegar as três, né? Ah, é aqui embaixo, né? Pegar o 3x aqui. Ah, eu tava sem faquinha. Zona B, neutralizada. Porra, as três daí também não, né? Cala, ó. Só tem cara de doze, mano. Tá foda. Só veio escrito ali, teoria da conspiração o tempo todo. Boa. Sozinho aqui. Terei que fazer. Lindo. Pega, pega, pega. Você capturou a zona P? Segura, segura essas duas. Eu não abri pelo menos, cara. Super, super. Sim. Ai, ai. Puxa, caí, mas... O que faz? Mosquei, fui andando pra trás. Segura, vira. Segura essas duas. Segura essas duas. Tolera. Boa. Um tiro. Boa, boa, boa. 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 Segura essas duas, pelo amor de Deus. Sniper, sniper. Sari. Linda. Mortei. Tá todo mundo, todo mundo, todo mundo. Morri, morri. Galera na B ali. Atrás de você, Rafa. Tô pegando a B, mano. Vai na B, vai B, vai B. Zona B perdida. Zona B perdida. Ups. Martelo. Espero que você nos tire ali à toa. Levei uma granada ali agora. Tamo no líder, tamo no líder. Vai, 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 vai pra B. Todo mundo. Ah! Eu gastei meu super à toa agora, mano. Pesado não, mano. Eita, noia. O Rodrigo tá parado ainda. Eita, noia. Caiu a cena, a cena. Tá parado. Vai, ô Rafa. Zona C neutralizada. É todo mundo, porra. O cara tá me matando, velho. Tá tudo parado aqui, ó. Tá me matando, velho. Tá me matando, velho. O inimigo capturou a zona C. Até ele... Não tem substituto, cara. O Rodrigo tem que voltar, mas senão vai perder a partida. Zona A perdida. Mas puxa, né? O inimigo capturou a zona A. O inimigo controla todas as zonas. Puxa, então. Ah, puxa. Puxa. Puxa, então. Eu espero pra eles agora. Ah, desencana. Aí voltou. Voltei. Caralho, mano. Tá foda. Uhum. Vou ver se dá pra dar um jeito lá na internet. Vamos testar agora. Vamos rezar agora. Porque puta que pariu, velho. Vai, voltei ruim de novo. Pô, tava bem, mano. Começou legal, aí agora caiu. E fudeu com tudo. Ah, então. Eu por mim reiniciava, cara. Porque, cara. O jogo expulsou. Não tava na metade nem da partida. É, Drigo. Ah, cara. Foda. Não tava na metade nem da partida. Vamos... Vamos então reiniciar. Tá. Aguentei, então. Cinco minutos. É. Porra, não vai não. Tem esse cara que fez, velho. Que pariu. Não, não vai não. Erro com a foda. Não sei. Ah, não sei. Não sei. Não, não sei. Não sei. Tchau, tchau. Tá faltando a gente é pegar as zonas juntos. Se morrer voltar e não disputar. Tava, tava sim. Você tem que parar de ficar nervoso, mano. Pode jogar de boa. As zonas que a gente jogou brincando lá, tava tranquilo, cara. É só o Helder tá aí com o cu na mão. Não, eu tô de boa, pô. Ai, caralho. Só tô puto que o meu café ficou ruim pra caceta, mano. Paguado pra caralho. Fui fazer correndo de qualquer jeito. Os caras tem captura pra cara. Tô nervoso com cinco artigos que eu tenho que entregar porque viado que eu sou. Por caralho. Pode ser, cara. É, tava na metade da partida. Tava na metade e tava acirradíssimo ali, tá ligado? Tava quase empatado. Boa noite. Boa noite, vai de praia. Tenta desligar tudo aí, Rafa. Um a zero, um a zero. Não demorou. Tranquilo. Beleza. Falou, mano. Valeu. Falou. Rafaela reiniciar. Um a zero que eu ganho pra eles. Falou maravilha hoje, hein? Quanto é um jogo pegado, velho. Não sei. Pelo menos tem campeonato de... De Dark Souls. Campeonato de... Sábias antigas. E No Way Out. Pelo menos os moleques foi de boa, cara. Fale aqueles moleques arrogantes pra caralho, tá ligado? Ah, eu não quero. Eu quero que seja doido a zero. Ah, se pegasse aquela creche inteira lá, imagina. Lord of War, cara. Lord of War, José. Jô. Desculpa. Fala pro Rafa, acordados. A família toda pode desligar o Wi-Fi do celular. Pô, vou desligar. Não. É, o Rodolfo tá dando azar. Tira ele aí. Agora sou eu que dou azar. Tira esse... Não, tira esse medinho daí. Fica ali. Tá reiniciando a internet, que os caras tão foda. Agora é minha culpa da internet ruim deles agora, né? Você tá comendo banda. Eu sei. Eu sei pra caralho. Tá pesando o host. Tá pesando o host. Sai fora. Também. Pode tomar no cu, vai. Um a zero, mano. Ótimo, um a zero. Aqui, ó. É... A gente tá na chave deles. Vencedor dos nossos aqui, pega o vencedor de Ultra Violent e... E Overtipe. Nossa, mano. O cara me deixa nervoso, assim, mano. Puto. Caralho, meu controle tá só sujeira, mano. Tá só crosta no canto do controle, caralho. Caralho, mano. Não sei, mano. Não sei. Tem que limpar, mano. Faz dia que eu tô pra limpar. Esquece. Nossa, mano. Tá fedendo o cu do Rodolfo. É, sei. Tô amando seus erros. Foi a primeira partida, cara. Ah, esqueci que tá em live, cara. Olha eu explanando o Rodolfo. Nossa, velho. É insano, João. Vou botar um pagodinho pra tocar aqui, pra dar uma relaxada. Nossa, mano. Caralho, o Rodrigo foi no... Foi comprar outro modem. Que esse filho da puta foi fazer? Aí, o que ele é a Oi Apple? Acho que é a NET. Não sei, mano. Demora pra caralho pra reiniciar essa merda. Pô, foda da NET. Com o tempo atrás, quando eu tinha, se eu reiniciava o modem, podia esquecer, cara. Não ia voltar tão cedo. Ficar umas duas horas fora do ar. Aí, os caras ficam de... Irada. E o cara, ele vai dormir cedo, Deus do céu. Meu Deus do céu. Bora, cara, bora. Até eu tenho que acordar cedo amanhã. Tô só estudando, mãe? Tô só trabalhando, pô. Não, só estudando, cara. Tô jogando currículo até no... No posto de gasolina. Eu nem vou falar mais na RH. Eu abro a porta da empresa e jogo os currículos lá dentro e vou embora. Deixa eu ver o negócio. Caralho, mano. Eu já achei dois aqui, porque eu não me decidi qual é que eu vou, pô. Aí sim, porra. Manda um. Manda um. Olha, Rodrigo, mano. Oi. Conheço, conheço Quanto que eu jogo da ultrapa, gente? Esse jogo vai ser bom De todas as comemorações, o Noiter pega o assoprando um beijo, né Noiter? De todas as comemorações, pega o assoprando um beijo, né Noiter? Não, não fala que dá tristeza, mano Qual que tu tava torcendo que vinha, pô? Qualquer uma, cara A Noiter tá uma bosta, velho Lembro na época que a gente fazia noitecer pra ganhar de Alahorn, no dia a gente faz noitecer pra ganhar dança Hã? Ligamente a gente... Puta merda Mandei um filho da puta tão alto, minha vizinha ficou me olhando depois que eu saí de casa Nossa, esse rapaz tá uma velhice Que eu não sei Dia de dia com a misericórdia, eu não sei Que eu não sei Que eu não sei Que eu não sei Ai Que que eu to filho da puta A guerra nada Pra me Aliás Eu sou o do Baal Aqui이를 da da puta Será sua E aí? Aí, caralho! Que pariu, bora, bora! Tô entrando já! Quase dormi aqui, mano! Tive que puxar a porra do cabo aqui, porque mano, o wi-fi esquece! Do poste? O que é isso? O wi-fi é tão fácil, caiu tudo! Tudo que era o wi-fi em casa não tá funcionando mais! Que bom! Por que você deixa o pé aí no cabo, porra? Porque, mano, atravessa a cabo inteira! Danado não, só não deixa ninguém chutar! Então? Não fica no alto também, né, porra? Não é tão animal assim! Mas fica pelo chão da casa toda! Atravessa a casa! É só se eu não meter o pezão idoso no... No cabo que tá tudo certo! Cabo C! Pois é! Olha isso que o... O cara do time tá aí ainda! Tá, né? Bora! Também que os caras são de boa, né mano? Se o botão fudal dá... Três! Dois! Um! Mas só no cabo, cara! O wi-fi... Esquece! Não! Passei o meu pro cabo quando comecei o meu... Não sei se é o... Modem! A gente vai ter que dar uma mexida naquele Modem lá! Deixa o seu PC aí, eu vou configurar ele depois que acabar aqui! Configura pelo celular, né? Agora eu vou mexer nessa! Se modem toca fudido também! Caralho! Tem nem um mês que eu tô jogando direto! Xô, 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 xô! Valeu! Falou, mano, vai lá! Falou, valeu! Parou, mano, que gelar, véi! Que calor do caralho! Tem que comprar os... Aqui deve estar uns 35, mano! Caralho, mano! Eu achei que eu for comprar os... Vocês já iam ter tudo ido embora, né? Quase! E aí a Mi-A, a gente vai perder por W-O e já é... Não, vô! Que eu tô conseguindo jogar tranquilo, cara! Foda, viu? Ah, tá! Se o cara pode falar! Se for a perder, eu não ganhar pelo menos um, hein? Na frente, naquela lá, né? Ah, os caras do que engano são os caras velhos, cara! Só que tá vendo? A gente tava bem mais organizada nessa daí... E tava de boa! Foi... rolou legal! Eu tô só. Eu, filha da puta! Macaco, não quero nada! Eu, o macaco, filha da puta! É! Não, eu tô só indo! Até o mesmo no Cui e Rasga, o palhaço! Controle! Equipe bravo! Olha aí, Snack! Emida, né? Capturem e defendam, Guardiões! Zona A capturada, é sua O inimigo capturou a zona B O inimigo capturou a zona C Tá ficando pra trás Nossa, tem lagado no time deles, hein Dois O Pedro, o Predador e o Chico Trigo Sozinho aqui na B, sozinho o B, sozinho o B Ah, é, 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 não sozinho, não so É, eu também tava no vermelho até agora Não fudei muito Não, mas o caçador tava teleportando mesmo, cara Acho que é o Pedro, não sei É, o caçador é o Pedro Pega a C Pega a C Me ajuda aqui alguém Zona C neutralizada Pega a porra da C, mano Segura essas duas Zona C, segura Estão indo aí, estão indo aí Tá, vai, 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 vai Passar Nada, nada, perdida Ah, vai tomar no cu O inimigo capturou a zona A Caralho, mano Zona B neutralizada Mano, olha aí, tem um B Enquanto ele zoom todo mundo Não, cara, mas vai a secar não, onde que a gente vai, cara? Eu tô indo na praia de aqui, eu tô vendo um neutra e mais um assim indo pra A Eu tô tentando na A também Ah, mentira, eu pulei pra caralho, mano Ai, ai Não, eu nadei aqui O inimigo tá saindo de massa e não sei, hein Ah é, cara, se matou Não tá feliz com a vida Nossa, meu Fala onde quando você vê, né, cara Isso me complica Já era faz tempo, eu nunca tô sozinho aqui Bora, jogo, spawn a caceta O inimigo capturou a zona B Vamos pra B, vamos pra B Tá tudo espalhado também, não dá, né, cara Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá Porra, mano, aí é isso que é foda Não decide, cara Nossa, o Pedro tá muito lagado Ele não tá recebendo dano, velho Você capturou a zona A Tem dois aí já Zona C perdida A questão é duas zonas, cara, eles sempre estão com duas zonas Não tem problema Ah lá, mata o dele Nossa, mano, puta que pariu Da onde que o... Ele deu um tiro Ele deu um tiro e tava longe pra caralho Você viu um tiro e tava longe pra caralho Você viu um tiro e tava longe pra caralho Ah, puta que pariu, mano Ah, puta que pariu, mano Tá rode ridículo dessa... O inimigo capturou a zona C Ele tem que pegar a cana pra jogar, cara Esse negócio de ficar dando tiro e da papa Tá rendendo Munição pesada disponível Munição pesada disponível Olha lá, essa teoria da conspiração tá demais, hein, cara Puxa que pariu Todo mundo tem essa teoria da conspiração Eu tenho, mas não gosto de jogar aquela não, cara Porque a cadência dele é muito baixa Pera, mas esse rende tá ridículo, velho Caralho, vê Tem um perk dela quando você mira com ela O rende dela é mais alto ainda Martela Ai, caralho O que? Puta Minha mira tava travada, cara Bosta Você neutralizou a zona B Ó, martelo, martelo, martelo Puta que pariu Acabou, acabou, acabou Morreu Ué, mas ele matou dois ali É, pirata com o Gustavo Atrás de você Vindo pra B Zona A, perdida Nossa, ele tá teleportando, hein Zona B Zona B Segura O inimigo capturou a zona A Valeu, chegou um lote Caralho Ah, mano, que que é isso? Ah, mano, que que é isso? Mano, vocês estão tudo batuçados mesmo, velho Eu já não tô entendendo mais nada aqui Eu tô dominando a zona C É, eu tô dominando a zona C É, eu tô dominando a zona C Restam cinco minutos Tô cada um pra um canto Não tem conversa no fim Zona B, perdida Vocês capturaram a zona C Aê, tomei Boa Obrigado, parabéns, cara Um inimigo capturou a zona B Um inimigo capturou a zona B Derrota iminente Que isso, velho? Nossa, tem um arcano teleportando muito, velho Não 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 desta vez Controlar essas zonas É o único caminho para a vitória Avisa aí Dois a zero Dois a zero O tribo tava teleportando muito agora, velho Mas o Rafa não tava vermelho Mas ele não tava teleportando não, cara Eu tava o tempo todo junto com o Rafa Eu tava teleportando também, mano Isso O que é? O Errou o Camilo Ele ta maior quieto velho Nossa, o Camilo errou bonito essa, mano E foi o Odin? Não, nada não. 2, 2, 2. Isso aí. Tô separando de novo. Deixa eu procurando. Vocês voltaram. Acho que o trigo. Vocês voltaram ou tô procurando ainda? Não, parou. Tá. Trocou um time de novo. Cara, não dá pra entender. Se eu não tiver o meu Wi-Fi, cara. Pode procurar. 3, 2, 1. Bora. Ih, tá entrando em contato aqui, mano. Porra, tá boa hoje, hein? Olha como é que tá pra galera. É não? Como não é um, é outro. Pô, depois que acabar essa porra de campeonato aqui, vocês quiserem treinar a Kryzol pra jogar depois, mano? Que namora, velho. Tá todo mundo espalhado, ninguém abre a boca pra falar um lá. Não tem time. Não, abre a boca pra falar, vamos lá, vamos lá. E 2 segundos depois, vamos B, vamos B. Tipo, mano, e aí, velho? Valeu. A gente tem que treinar em trocamento, é isso sim. Vamos jogar de boa, igual a gente jogava raid, caralho. Precisa nem abrir a boca pra falar nada, só faz. É. Provavelmente vai perder. Ô, pede, eu já era. Nosso mapa, nosso mapa vetado. Tá, cara, então já acena aí, já. O Rafa acena, viu? Beleza. Vai querer todo mundo sair acenando. Na X6 eu não gosto de sniper, não. Não sei o que eu tô fazendo com 12 também, cara. É, a gente que puxa. Sena aí, ô. É, a gente que puxa. Chamo o Pedro de volta pra parê. Meiota, o que é que é meiota, mano? O Chico lá tá lagado pra caceta também, cara. Eu tava teleportando demais, velho. Tão, tã, 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 tã. Tão, tã, tã, tã. Tão, tã, 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 tã. Tão, tã, tã, tã. Tão, tã, 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 tã. Vai tomar nos seus cus, galera. A Barton não se fudeu. Quero jogar Battlefield Quero jogar Minecraft Pode ser também Não, tô de boa, pô Tô zoando Eu só tô quieto Porque a gente ia ganhando eu tava rindo Mas quando a gente tá ganhando eu tô meio cabisbaixo Eu tô de boa É verdade, mas a gente tá jogando os macacos Carregar 6 eu acho que Mas faz parte de perder também Não é só vitória não Vamo aí Qual que é a senha do seu coração Tá lá Caralho Se não rolar um beijo depois dessa Que porra é essa mano Caralho Pô, vou... Vou pegar uma coca aqui enquanto isso já volta Vai lá Vou dar um gole pro meu sêmen Ô louco Rodrigo mama bola Ah O Renan tá assistindo a live Suga minha bola O Renan Dá uns tiros pro alto aí, cara Dá uns tiros pro alto aí, cara Dá uns tiros, tá ligado? Comer um churrasco aqui na laje Um churrasco com biscoito 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 ou bolacha? Eu tô com saudades do porto, cara Do porco? Quem sabe se o porto tá vendo a live? Dá um beijo naquele umbigo cheio de sebo de suor Hummm Hummm Tem aquela dobrinha suada jogando GTA Dá um beijo na virilha daquela irmã dele Nossa Aquela peita ali com a tupirinha Hehehe Cheio de cabelo ao redor Gostoso E mama real E mama E mama Pronto Foda pra ganha Negócio de treva Tá foda O wi-fi foi de fato, né? Tem mais nada Eu vou... Acabando aqui Eu vou dar uma configurada nesse modem aí Que já é Hahahaha Passa um tá difícil Vamos comer esse bolo dele aqui Já é Hahahaha Hahahaha Temperar com a glande E aí, cadê? Bora Sobe Onde é, cara? Oi Ah, cara Não sei, velho Eu sou meio vesgo, tá ligado? É disso da porra É disso é do cara Eu sou meio tímido, né? Dá pra fazer os dois tranquilo, cara Mas talvez, assim, quem sabe Dar uns beijos na irmã do Rodolfo É mais fácil Fala com ela, porra Ô, louco, fala com você, Rodolfo Você deixa eu... Fala com ela Bom, você deixa eu dar um beijo, né? É tu e ela, rapo É tu e ela, rapo Você que tem que autorizar, cara Você que é o homem da casa Você que é o homem da casa, caralho Fiquei sabendo esse dia que o Rodolfo é negão, mano Sua irmã é negona também? É, é Oh, cadê o Elder, cara? Cadê o Elder, cara? Procurar pra ti? Tô aqui Acabei de ouvir o... Não O Pedro fala lá pra procurar Pode ir, pode ir Aí, ó Se quiser dar uma stalkeada, procura lá Leiliane Ah, meu amigo Caralho Ali é Ali eu jogo Uno a noite inteira Olha a perninha Achou um, volta Pode ir, pode ir, pode ir 3, 2, 1, bora Ah, meu amigo Pô, dá mó tristeza Cê abre o Spotify A... Apoio Spotify cinza As músicas Tudinho, cara Que bosta Não sei Achou, achou Valeu Vou ouvir a música A música não tá disponível Mas Doa noite Boa sorte Que vida Margança Joguei de blink De 12 De última palavra Desde o começo do campeonato Agora que eu vou tirar Ele é o papagaio Que veio do inferno E ele só quer duas coisas Metal E biscuit Oito Né não Eu que não tenho saco Pra ficar jogando Osiris E pra ficar jogando só Destiny Também Ah, chato pra caralho Eu? Hoje é segunda, né Vamos jogar o Osiris Então, vai Vamos brincar Vamos Não é, então Todo mundo Todo mundo B Ô, louco Carregar Todo mundo B Se for vetado Olha a cena Mas do Não, na verdade Acho que do Do Não é, não é O Yoshi jogou nela Eu tava vendo a live Nele Ah, então Todo mundo B Bateu de frente, cara Morreu, morreu É hora de lutar Louro O quê? Louro Que é biscoito B, cara Por que você tá me atropelando Eu deixei pra B Cadê a utilizada da B? É, cadê Nossa, não entendi Esse cara tá muito obrigado Tá, minha granada Cruzou do lado errado, mano Eu morri na B Só que eu joguei a granada E ia levar Todo mundo ali Mas minha granada Colou do lado errado Olha que bonito Bacaninha Tem um Lagachado Eu não faço a mínima ideia De onde ele esteja Aqui Boa Boa Lá no fundo Viorentina Nossa Nossa Tem que morrer Nossa Porra De um sniper E agora Tomou um Tato e saiu jogado E aí Vamos pra B Vocês são afim de ir pra B? Caralho O cara me deu um quick scope agora, mano Tá olhando nossa base de luar E um caçador, hein? Eu vou sozinho, cara Tá, o que? Tá, o que? Tá, o que? Tá, o que? Tem nada Ah, a filha da puta Tomei dois teco de coelho de jade, mano Que arma que é essa, velho? E aí, cadê vocês na B? Calma, acabei... Ih, Martelo Cara, essa granada não tem como destruir não, mano Merda Ah Os caras tão fazendo spawn trap na gente, velho Ah, mano, não acredito O Gustavo tá... Daquele jeito Caralho, mano, nossa filha Caralho, provei do meu próprio veneno agora, essa patina de arremesso Não é só que eu mato, com ela eu morri Nossa Ah lá, tomou um tecão também Nooo Ah não, caralho, velho Nossa BG aqui, ó Toma, só tem o Rafa na B É, eu tô tentando Sempre que eu tento ir pra B Eu morro no meio de caminho Se a escola vem pra B já lá na B Não tem como, né, cara? Eu tô em toda hora, cara Tô dentro, rapaz dele Uh Grana, filha da puta Mano, cara Mano Puta que pariu Mano, vai tomar Ah, vai tomar no rato, mano, não morreu Cala a boca, Rodolfo Cala a boca, Rodolfo Foda-se Tô louco Mano, eu acho que tem também Será que eu tava achando que o Rodolfo tava aqui, né, não? Na palha, coisa Na palha, não No jogo Zona B, perdida Esse Pedro também tá chato, hein Baixa a dupla Opa, que pariu, velho O inimigo capturou a zona B Ah, errei o tiro Caralho Pistoleiro e na B Martelo Você neutralizou a zona C O Marcelo nasceu Ah, porra do telhado Me atrapalhou Caralho, não Acaba nunca Esse Marcelo também Ah, que tempestade Ah, tem cana Já perdemos Já Vou jogar Me joguinho da barda agora Tem que Trocar a roupinha do Ken Hoje, né Hoje, caiu o Cache Aí, caiu o Cache Munição pesada, a caminho Nossa, grudou na porta, mano Nossa, mano Então, o Brother fica deportando muito, né, povo, não Você neutralizou a zona C Munição pesada disponível Zona C, segura Oxi Zona A, perdida Uh Ah, mano Esse tipo de trigo O inimigo capturou a zona A Ah, mentira Filha da puta Ah, caralho Nossa, velho Ah, tem quantas dançarinas Esse time, cara Só que ficou morrendo pra dançarina Valeu, valeu Chegamos a morte Caralho A época a gente tomou um atropelo Zona A Neutralizada Eta, foi a América Zona B, neutralizada Né, não Você capturou a zona B Boa time, boa Olha aí Olha isso, velho Zona C perdida O que pariu Dois tiros de loja de falcão, mano O que pariu O inimigo capturou a zona C Zona A Segura Os inimigos estão quase ganhando Ah, eu, cara, odeio o nego que desliza com 12 na mão Puta que me pariu, velho Valeu, valeu Boa noite, boa sorte Valeu, galera Aquele beijo Vou tentar coisar o meu Mais parte Valeu Aquele beijo Viu? Eu vou jogar aquele Vou jogar aquela Vou jogar aquela tristeza Agora eu vou jogar aquela lágrima pra fora Mó, claro Pô, ele vai conseguir ficar em primeiro, cara Humiliation Tá que pariu Vocês Não tem nenhuma zona Ah, vai tomar no cu, cara O Drill Adiós O Drill Adiós E aí De novo saiu também Como é galera comer De novo, de novo saiu De novo De novo E aí E aí Vai ter Nano água Foi Enquanto 2ª e 5ª Valeu